As Bahamas, uma linda e maravilhosa ilha nas águas selvagens e azuis do oceano atlântico. Um paraíso subaquático para os grandes e perigosos predadores. Você pode sentir o poder, a velocidade e a força deles. Então, se você é um mergulhador e nunca viu um tubarão, aqui é garantido. Gigantes vorazes e gentis. Pensadores inteligentes e astutos. Às vezes, você fica um pouco nervoso porque é um animal inteligente e nunca se sabe o que ele pode fazer. Espetaculares cardumes de peixes. E gigantes subaquáticos batalham diariamente por sua sobrevivência. Profundas e misteriosas cavernas submarinas que detêm a chave dos segredos do passado e do futuro da Terra. Profundas e misteriosas cavernas submarinas que detêm a chave dos segredos do passado. Música Amém. A grande natureza azul. As Bahamas. Um deslumbrante paraíso para os amantes da natureza. Espalhada por mais de 250 mil quilômetros quadrados no oceano Atlântico. A cerca de 240 quilômetros da costa sudeste da Flórida. Suas 3 mil ilhas, ilhotas e cavernas, cercadas por faixas de praias de areia branca e calmas águas azuis, foram forjadas ao longo de milhões de anos. As ilhas das Bahamas descansam sob dois gigantes bancos de calcário. A 4 quilômetros de profundidade, criados por antigos sedimentos, como areia e restos de esqueletos de recifes de corais. Apenas 30 das 700 ilhas das Bahamas são habitadas por humanos. 27 parques nacionais, espalhados pelo arquipélago, fornecem proteção aos habitates em estado crítico e espécies ameaçadas de extinção. Tal como a iguana do norte das Bahamas. As Bahamas são aproximadamente do mesmo tamanho que o estado de Nova York e são o lar de um conjunto deslumbrante de ecossistemas diversos. Florestas densas, pântanos de mangues sinuosos e as profundas e misteriosas cavernas submarinas verticais, conhecidas como buracos azuis. Mas talvez seus ecossistemas mais deslumbrantes estejam abaixo da água, límpida e azul. A terceira maior barreira de coral do mundo, medindo 300 quilômetros de comprimento, fornece comida e abrigo para mais de 160 espécies de corais e peixes. As rasas águas costeiras abrigam criaturas antigas perfeitamente adaptada à vida no fundo arenoso. Mas as águas do oceano aberto pertencem aos tubarões. Para os mergulhadores, as Bahamas com certeza lhe garantem ver tubarões. Então, se você é um mergulhador e nunca viu um tubarão, aqui é garantido. Cerca de 40 espécies de tubarões cruzam as águas azuis e claras das Bahamas. Existem tubarões enfermeiro, tubarões bico fino. E onde as águas rasas e turquesa dão lugar ao profundo e azul oceano, um dos grandes andarilhos do oceano aberto. O tubarão galha-branca-oceânico. Tubarões galha-branca-oceâneco são criaturas incorporadas e pesadas, podendo pesar 170 quilos e medir até 3 metros. Eles não devem ser confundidos com seus primos menores, os tubarões de ponta branca de Recife. Normalmente, os tubarões galha-branca-oceânicos rondam águas mais profundas, bem longe da costa. Este tubarão fica perto da camada superior do oceano. Sua grande e arredondada barbatana dorsal quebra a superfície. Seus olhos escuros e sem vida são do tamanho de uma bola de beisebol. O lendário oceanógrafo Jacques Cousteau chamou esses animais poderosos e silenciosos de os mais poderosos entre todos os tubarões. É uma crença mantida por muitos, nascida no que foi considerado o pior ataque de tubarão da história. Em 1945, um navio da Marinha dos Estados Unidos, chamado USS Indianapolis, foi afundado por um submarino japonês, deixando cerca de 900 homens em grupo à deriva, nas águas das Filipinas. Sobreviventes do ataque do torpedo relataram como os tubarões, reconhecidos como os grandes tubarões galha-branca-oceânicos, se alimentaram por dias dos mortos e dos vivos. Os tubarões galha-branca-oceânicos são animais pelágicos. Eles habitam as partes do mar que não são nem perto do fundo, nem perto da costa. O oceano aberto é como um deserto, com pouca vida e pouca comida. Para sobreviver aqui, os tubarões galha-branca-oceânicos precisam ser caçadores corajosos e oportunistas, investigando com urgência qualquer possível fonte de comida. Alguns tubarões esbarram em suas possíveis presas antes de prepararem um ataque. E há histórias de tubarões galha-branca-saqueadores circulando tranquilamente e colidindo com mergulhadores desavisados. No oceano aberto, saber conservar sua preciosa energia é essencial para as criaturas que buscam comida. Os tubarões galha-branca-oceânicos nadam lentamente, porém são capazes de atingir grandes velocidades quando em busca de presas rápidas, como o atum, a barracuda e o marlimbranco. Nesta vasta extensão do mar aberto, não há onde se esconder. E os tubarões galha-branca-oceânicos possuem grandes dentes triangulares serrilhados, usados para apertar e despedaçar suas presas. Como todos os tubarões, os galha-branca-oceânicos possuem um senso de olfato aguçado. Quando nadam, a água passa pelas narinas na parte baixa do focinho e através das células sensoriais, permitindo que localizem a presa pelo cheiro. Incrivelmente, cada narina pode detectar odores separadamente. O tubarão é capaz de identificar a direção do odor a partir de qual narina o detectou primeiro. Tubarões galha-branca nadam como a comitiva de peixes-piloto, que recebem esse nome porque se destacam em liderar ou pilotar peixes maiores até as presas. Os peixes-piloto seguem os tubarões para se alimentarem dos parasitas de suas peles e sobras de comida. Eles também economizam energia, pegando uma carona no caminho criado pelos peixes maiores. Este tubarão possui uma etiqueta presa à sua barbatana dorsal, que permite que pesquisadores coletem informações sobre seu comportamento. Como eles vivem tão longe no oceano aberto, os tubarões galha-branca estão entre os menos estudados de todas as criaturas marinhas. Uma operação de marcação em larga escala, conduzida por pesquisadores nas Bahamas, fez descobertas surpreendentes. Os tubarões galha-branca oceânico percorrem até 2 mil quilômetros e depois voltam para sua base nas Bahamas dentro de alguns meses. Esta é a primeira evidência de migração de retorno nesses tubarões. A pesca comercial de tubarão é proibida nas Bahamas. Quando os tubarões se aventuram longe dessas ilhas, eles entram em águas perigosas. Os tubarões galha-branca são capturados em linhas longas preparadas para outras espécies. Os resultados desta operação de marcação serão usados em estratégias de conservação para proteger esta espécie. O tubarão galha-branca já foi um dos mais abundantes predadores do planeta, mas agora é considerado criticamente ameaçado. A pesca excessiva resultou em enormes declínios em sua população. Os tubarões galha-branca são mortos de forma cruel e ilegal por causa de suas barbatanas, o ingrediente-chave da famosa sopa de barbatana de tubarão. Todos os anos, cerca de 70 milhões de tubarões são mortos. As Bahamas são um dos poucos lugares da Terra onde os tubarões galha-branca prosperam em números relativamente altos, passeando pelo oceano aberto, consumidos pela busca interminável por comida. Mas os tubarões galha-branca não são os únicos tubarões que florescem aqui. O tubarão bico fino é um dos maiores predadores nas águas costeiras tropicais das Bahamas. Podendo alcançar até 3 metros e pesar até 70 quilos, os tubarões bico fino não são perigosos para os humanos, a não ser que sejam provocados. Eles são a principal atração dos mergulhos com tubarões, onde iscas são usadas para atrair tubarões para perto dos mergulhadores. Não é um animal perigoso, mas por causa de todas as referências a tubarões, as pessoas se sentem intimidadas quando veem um tubarão. Acho que é sinal de que alguma coisa está errada, de que algo vai acontecer. Mas eu encorajo qualquer um a se sentir seguro quando encontrar um tubarão bico fino, porque eles são forrageadores, eles não têm interesse em humanos. Você nunca vai ver um tubarão de Recife atacando um ser humano. Se você não é um peixe morto ou doente, não tem que se preocupar em ver um tubarão bico fino. Um tubarão é mágico, é majestoso, elegante, é excelente. É um sentimento caloroso que você sente porque é tão bonito. Eles deslizam pela água e eles têm aqueles olhinhos olhando para você e eles não estão interessados em você. Estão só vivendo a vida deles. Como um bom vizinho, então como você se sente? Só se sente livre. A experiência de ficar olho a olho com esses majestosos predadores provou ser muito popular. E o turismo relacionado a tubarões agora gera cerca de 40 milhões de dólares por ano para a economia das Bahamas. E mesmo que os humanos não façam parte da cadeia alimentar do tubarão bico fino, uma outra espécie não tem essa sorte. A raia do sul é o alimento favorito dos tubarões que rondam estas águas. Elas são as maiores raias nesta parte do Atlântico, alcançando 2 metros de diâmetro. Embora apareçam leves, flutuando sobre as ervas marinhas, as arraias do sul podem chegar a pesar mais de 90 quilos. Ao contrário da maioria dos peixes, a raia não possui uma bexiga de ar. O órgão interno que fornece flutuabilidade na água. Se a raia parar de nadar, ela vai afundar até o fundo. Mas ela é perfeitamente adaptada para a vida nas planícies de areia das Bahamas, alimentando-se de moluscos e vermes enterrados na areia. Os eletro-receptores na parte de baixo da raia detectam as vibrações criadas por presas enterradas que a raia desenterra ao soprar a água pela boca e brancas e batendo suas grandes barbatanas peitorais para movimentar a areia. É um comportamento alimentar conhecido como mineração hidráulica. A raia do sul é um peixe pacífico, mas quando ameaçado, levanta sua longa cauda, parecida como a de um escorpião, para esfaquear seus predadores com a sua farpa venenosa. Mergulhadores e banheças devem ter cautela para evitar o encontro indesejado com as arraias. Se você estiver arrastando os pés pela areia e a raia estiver ciente de que você está vindo, ela vai embora. Mas se você pisar, de repente, em uma, ela vai disparar aquela farpa como um mecanismo de defesa. É, aparentemente, uma sensação de queimação muito dolorosa, sabe? Como mil vezes a picada de uma vespa, eu diria. Enquanto isso, perto da costa, está uma das criaturas mais originais das Bahamas, a Cassiopeia, ou água-viva de cabeça para baixo. Como o nome sugere, essas águas-vivas vivem de cabeça para baixo no fundo do mar. Seus ancestrais percorriam os oceanos há 500 milhões de anos. Águas-vivas e cabeça para baixo são agricultoras, oferecendo às algas uma casa entre seus tentáculos. As algas usam fotossíntese para transformar a luz solar em energia que é tão absorvida pela água-viva. Ao flutuar de cabeça para baixo na água rasa, a água-viva fornece luz solar suficiente para as algas, obtendo, assim, uma refeição gratuita. Ver uma água-viva sozinha é uma linda imagem. Ver milhões delas ao mesmo tempo é espetacular. Uma densa floração de medusas de edal brilha no mar crepuscular. Medusas de edal são águas-vivas mais comuns nas Bahamas. Elas aparecem em grupos no final da primavera, alimentando-se de zooplânctons de crustáceos e larvas cirripédias que elas picam com os seus fios venenosos. O desenrolar desses fios é um dos feitos mais notáveis da natureza. Cada fio está armado com uma farpa venenosa, as quais podem ser disparadas com mais velocidade do que a bala de um revólver. Esses vastos enxames de águas-vivas parecem estar aparecendo com mais frequência em todo o mundo, sendo parte de um ciclo natural ou, possivelmente, o resultado da mudança climática. Conforme os oceanos esquentam, os embriões de águas-vivas se desenvolvem rápido e as populações de medusas explodem. Elas podem não ter cérebro, sangue ou coração, mas essas águas-vivas podem ser uma grande ameaça. Nadadores podem passar por um enxame de larvas dessas águas-vivas sem ao menos perceber, isto é, até o aparecimento de uma erupção cutânea desagradável, causada pelas picadas dessas jovens medusas, menores do que uma partícula de pimenta moída. Enquanto o crepúsculo vir à noite, uma visão igualmente hipnotizante se desenrola no Recife. Tom Tates. Milhares deles. Tem uma coisa que faz com que você se sinta parte do lugar. Você está cercado por vida. A vida está ao seu redor. E é isso que você sente debaixo d'água com um grande cardume de peixe. Se você se movimentar devagar e com calma, eles te deixam ficar no meio deles. E você se sente cercado pela vida. O mar nunca para, nunca se cansa. Então é um sentimento muito especial, muito forte. A cada noite, logo após o pôr do sol, estes Tom Tates migram do Recife para as camas arenosas das ervas marinhas, onde vão atacar pequenos invertebrados que vivem no fundo do mar, tais como camarões, caranguejos e moluscos. Pouco antes do nascer do sol, eles vão retornar em massa para a segurança para o Recife. O Tom Tates é apenas uma das cerca de 150 espécies de peixes marinhos conhecido como grunhidos. Como o nome deles sugere, estes peixes fazem um som de grunhido, causado pelo ranger de seus dentes. O barulho peculiar feito por um peixe grunhido não é diferente do de um porco. As criaturas do oceano travam uma batalha diária pela sobrevivência. E como muitos peixes, os Tom Tates nadam em bandos para se proteger dos predadores. Separar presas individuais de um cardume lotado não é tarefa fácil para um caçador que se orienta visualmente. Para o Tom Tate, a união faz a força. Nadando em uníssono, o peixe pode parecer uma única criatura grande para os possíveis predadores, tais como as garoupas e tubarões. Nadar em um cardume também ajuda a procura de comida na areia do fundo do mar. Milhares de olhos são melhores do que dois. E podem ser a diferença entre encontrar uma presa ou passar fome. Há outro motivo para os peixes nadarem em cardume. Economizar energia Aqueles na parte de trás do cardume são puxados pela corrente criada pelos vizinhos, conservando a energia preciosa necessária para o forrageio noturno. Cardumes mantêm essas impressionantes formações sincronizadas usando o que é chamado de linha lateral. Células ao longo da cabeça e do corpo que são sensíveis a correntes suaves e vibrações. Conforme um peixe nada, ele desloca água, criando ondulações. Quando essas ondas atingem a linha lateral de outro peixe, ele é capaz de detectar a direção e a velocidade de seu vizinho. Isso permite que o cardume possa virar com precisão espantosa e fechar as fileiras com força na presença de um predador. Uma nuvem de areia agitada por um dos maiores predadores dessas águas. O tubarão-enfermeiro. Esses caçadores do fundo do mar podem atingir comprimentos de mais de 4 metros. Para mergulhadores, chegar perto de um tubarão-enfermeiro pode ser muito emocionante. É claro que você pode sentir o poder, a velocidade e a força deles. Eles podem ter um metro e meio, mas podem nadar muito rápido e de uma forma muito explosiva. Uma coisa que para um mergulhador é impossível. Eles são muito pacíficos e são belas criaturas aquáticas. O tubarão-enfermeiro é um grande predador das Bahamas. Apenas tubarões maiores se alimentam desses fortes caçadores. À noite, eles rondam o fundo arenoso usando um órgão em forma de bigode perto da boca chamado de barbell, usado para detectar camarões, lulas e lagostas. Ele os suga em sua boca com uma força tremenda e os engole inteiros. Em seguida, espelhe a área inalada através de suas guelras. Quando a noite começa a ir embora, o tubarão-enfermeiro volta para as bordas submersas do Recife para descansar para a próxima caçada noturna. Outro dia começa nas Bahamas. Essas ilhas ficam no topo de uma cama espessa de calcário, composto de areia e restos esqueléticos quebrados de organismos marinhos. O calcário é poroso e a água salgada dos mares circundantes penetra a rocha abaixo da superfície da ilha. Nas eras glaciais do passado, a água da chuva fresca, acidificada pelo dióxido de carbono no ar e no solo, entraram pela terra e se misturaram com a água salgada, corroendo o calcário e formando buracos com centenas de metros de profundidade. Enquanto a terra aquecia e os oceanos subiam, os buracos se encheram de água salgada, criando cavernas submarinas escuras e misteriosas que podem conter os segredos do passado da terra e o seu futuro. Buracos azuis. As Bahamas contêm a maior concentração de buracos azuis no planeta. Nas águas escuras, abaixo da superfície, está um ecossistema diferente de qualquer outro na terra. Uma fina camada de água fresca da chuva se assenta no topo de uma camada mais densa de água salgada do mar. A camada de água doce impede que o oxigênio do ar alcance a água salgada. No entanto, de algum jeito, algumas formas de vida conseguem prosperar nessas águas profundas e privadas de oxigênio. Cientistas especialistas em mergulhos em cavernas descobriram colônias de micróbios, tóxicos para a maioria dos outros organismos. Ao estudarem essas resistentes bactérias, capazes de sobreviver nas águas anóxicas dos buracos azuis, os pesquisadores puderam aprofundar sua compreensão de como era a vida no planeta há mais de 3 bilhões de anos. Quando a terra era um ambiente livre de oxigênio e as bactérias era a forma primária de vida. Condições inóspitas semelhantes existem em planetas e luas distantes. Os misteriosos buracos azuis das Bahamas podem ser o segredo de como a vida é capaz de sobreviver em ambientes livres de oxigênio na terra e ainda mais. Os buracos azuis também atuam como cápsulas do tempo. Águas profundas abrigadas em baixo teor de oxigênio são ideais para conservar fósseis. Esqueletos de antigos crocodilos, tartarugas e morcegos foram encontrados totalmente preservados por aqui. Sem os buracos azuis, grande parte do registro fóssil das Bahamas teria desaparecido, destruído por furacões e pela exposição aos elementos. Para mergulhadores, cada descida em um buraco azul é uma oportunidade em visitar um passado estranho e distante. Parece que você está mergulhando nas artérias da Mãe Terra. Você está passando pela história da geologia do nosso planeta. É como voar e ir para outra era. Então você não consegue pensar em mais nada. Estas vastas câmaras subaquáticas, lar de formações monumentais que ficam penduradas como brilhantes pingentes, são as estalactites. Elas são formadas quando o calcário dissolvido na água escapa para o ar e endurece, como calcita. Com o tempo, quantidades minúsculas de calcita se formam e caem do teto das cavernas. A água rica em minerais que se infiltra pelo teto da caverna, ou escorre das pontas das estalactites, cria as estalagmites, que sobem pelo chão da caverna. Cada uma dessas notáveis esculturas começa com um único gotejamento. Você se sente em outro mundo, não mais no lugar onde você vive seus dias normais. Quando se está sob a água em uma caverna, às vezes 180 metros adentro, você aproveita, mas fica focado em explorar um novo território. Poucos exploram os pontos mais distantes desses canais subterrâneos vastos e sinuosos. O mergulho nas cavernas é muito perigoso. Nas profundezas mais escuras, é fácil ficar desorientado. Uma curva errada ou uma simples falha no equipamento de mergulho pode ser fatal. Centenas de mergulhadores morreram em cavernas como estas. Acredita-se que menos de 20% dos mil buracos azuis das Bahamas tenham sido explorados. Essas escuras passagens subaquáticas permanecem uma das fronteiras finais da Terra. Na ilha de Eleutera, outro ambiente subaquático incomum, continua a fascinar os cientistas. Um lago de água salgada separado do oceano é o lugar de uma criatura extraordinária e inteligente. Esse é o povo de Recife do Caribe. Acredita-se ser o mais inteligente de todos os invertebrados do planeta. Especialistas creem que eles possuem a inteligência, capacidade de memorização de uma criança de 3 anos. Em cativeiro, esta espécie conseguiu desatarraxar a tampa de uma garrafa para remover um caranguejo de dentro. Na natureza, este povo pode lembrar a localização de um predador e manter a distância. Quando confrontado por ele, o povo possui várias estratégias de defesa. É uma das poucas criaturas na Terra capazes de alterar completamente a aparência em uma fração de segundo. Bilhares de células que mudam de cor abaixo da superfície de sua pele permitem que ele se camufle com o ambiente. É uma complexa rede de músculos e nervos que controlam a projeção da pele e criam caroços e espetos combinando com a estrutura das plantas ou pedras. Predadores, tais como tubarões e golfinhos, podem nadar sobre o povo sem sequer notá-lo. Se descoberto, o povo pode fazer uma rápida fuga sugando a água em seu manto e expelindo-a através de um tufo de sifão para atravessar a água. Quando encurralado, o povo libera uma nuvem de tinta preta de gosto desagradável para cegar e desorientar o invasor e até mesmo entorpecer o seu olfato enquanto prossegue com sua fuga. E caso for pego por um predador, o povo possui um notável último truque de defesa. Ele é capaz de perder um dos tentáculos milagrosamente o regenerando mais tarde, sem nenhum dano permanente. Neste lago de água salgada existem poucos predadores e o povo nada livremente à procura de caranguejos e moluscos. Ele agarra a presa com seus poderosos tentáculos de dois metros e meio de comprimento e, em seguida, a paralisa com o veneno presente em sua saliva. Os fósseis de polvos mais antigos que conhecemos são datados de quase 300 milhões de anos atrás. Bem antes da era dos dinossauros, criaturas como essas vagaram nos oceanos, adaptando-se perfeitamente ao seu entorno. O polvo possui três corações. Dois bombeiam sangue para as brancas e o terceiro mantém a circulação dos órgãos. Quando o polvo nada, seu terceiro coração para de bater. Ele rasteja ao longo do fundo do mar para conservar sua preciosa energia. Nos mares rasos que flanqueiam as ilhas das Bahamas, a luz do sol penetra na superfície, nutrindo as ervas marinhas que, por sua vez, nutrem um dos gigantes mais gentis do oceano, o peixe boi. Por serem criaturas pacíficas e lentas, ficaram conhecidas como vacas do mar. Embora tenham evoluído no mesmo animal terrestre que o elefante há mais de 50 milhões de anos. Com três metros de comprimento e podendo a chegar a 550 quilos, um peixe boi adulto médio possui o tamanho semelhante de um grande urso polar. A poderosa cauda do peixe boi o empurra ao longo do prado do mar. Ele percorre de 5 a 8 quilômetros em uma hora. Os peixes bois são herbívoros vorazes e gastam cerca de 12 horas por dia alimentando-se de ervas marinhas, daninhas e algas. Um peixe boi pode consumir cerca de 10% de seu volume corporal em plantas todos os dias. Os pelos grossos ao redor de sua boca permitem que ele detecte e segure as plantas, o que é especialmente útil quando o peixe se alimenta em águas turvas. Os cientistas acreditam que essas cerdas sejam tão sensíveis quanto as pontas dos dedos humanos. Como todos os mamíferos marinhos, o peixe boi precisa ir até a superfície para respirar. Um peixe boi em descanso é capaz de permanecer submerso por cerca de 20 minutos se diminuir seus batimentos cardíacos em 80% para economizar oxigênio. Quando o peixe boi respira, ele substitui 90% do ar em seus pulmões. Comparativamente, seres humanos substituem apenas 10%. Os peixes boi são lentos e dóceis e não possuem mecanismos de defesa porque eles não têm predadores naturais. Ainda assim, estas plásticas criaturas correm risco de extinção. Elas são abatidas ilegalmente por caçadores em busca de sua pele e também acabam morrendo quando são presas em redes de pesca ou atingidas por lanchas nas águas rasas povoadas por essas gentis criaturas. Na superfície, outra criatura marinha que precisa respirar sobe para pegar ar. A tartaruga cabeçuda é a maior de todas as tartarugas do mar e recebe este nome devido a sua notável cabeça. Esta fêmea tem cerca de um metro e meio de comprimento. Seu casco é tão largo quanto uma mesa para quatro pessoas. Essas tartarugas nadam devagar, mas são capazes de nadar a 30 km por hora quando estão fugindo de predadores como os tubarões. Você se sente pequeno quando se compara a elas e elas também são muito ágeis debaixo da água. Nós, como mergulhadores, mesmo com a melhor flutuabilidade que possamos alcançar, não nadamos tão bem quanto elas. Esta tartaruga cabeçuda não está sozinha. As rêmoras são criaturas altamente especializadas. Sua barbatana dorsal, modificada no topo da sua cabeça, atua como ventosa e permite que ela se agarre à tartaruga para passear. As rêmoras se alimentam de parasitas e bactérias dos cascos das tartarugas, assim como o das sobras de sua motorista. A tartaruga cabeçuda passa os dias subindo para a superfície em busca de ar e descendo de novo para procurar presas. Suas poderosas mandíbulas esmagam água-vivas, conchas e caranguejos. Cabeçudas mais velhas, como esta fêmea, não têm medo de mergulhadores. Elas possuem um enorme alcance. Uma fêmea adulta migrará milhares de quilômetros de seu local de alimentação para colocar os seus ovos na mesma praia em que nasceu anos antes. Estas águas quentes e rasas são o lar de outra viajante de longa distância, a tartaruga verde. Como sua prima cabeçuda, seu comportamento direcional é notável. Minúsculas partículas magnéticas em seu cérebro permitem que ela utilize o campo magnético da Terra para navegar pelo oceano aberto, localizando o exato trecho do litoral em que sua vida começou. Filhotes já foram vistos experimentando o gosto da areia ao correrem da praia para a água. Isso seria para criar uma memória química de seu local de nascimento, permitindo que eles retornassem para o mesmo lugar em 12 ou 15 anos para continuar esse ciclo de vida. A vida nas águas das Bahamas é uma luta. Ao retornar de um alinhamento bem-sucedido, onde pôs seus ovos, a tartaruga aumenta as chances de sobrevivência da próxima geração. Ao contrário da maioria das tartarugas marinhas, a tartaruga verde adulta é uma verdadeira herbívora, alimentando-se exclusivamente de algas e ervas marinhas que colorem seu grande corpo, dando jus ao seu nome verde. Elas comem até 2 quilos de ervas por dia, ajudando a controlar o crescimento dessas plantas. Elas são o gado do mar. Sem a tartaruga verde, este fundo do mar arenoso seria invisível. As belas praias de areia branca que cercam as Bahamas são compostas principalmente de conchas e esqueletos de organismos marinhos. O fino fundo de areia se estende por quilômetros até o mar, sustentando a cadeia alimentar oceânica. Plantas que crescem na areia fornecem comida e proteção para peixes, que atraem uma das criaturas mais lúdicas e inteligentes do oceano, o golfinho pintado do Atlântico. Não é tão fácil se aproximar dos golfinhos, a menos que eles queiram. É claro, se eles não te conhecem, não sabem se você é uma ameaça, mas quando se sentem curiosos e seguros, podem nadar ao seu redor com muita rapidez e agilidade. São como surfistas debaixo d'água. Eu não diria que é espiritual, mas é um sentimento amoroso que você sente quando abraça um animal assim, que possui tanta inteligência, força e velocidade. É uma sensação boa. Às vezes você fica nervoso porque é um animal inteligente e nunca sabe como ele pode reagir. Golfinhos pintados do Atlântico são animais sociáveis. Viajam pelas águas costeiras em grupos de 10 a 100 membros, podendo incluir machos e fêmeas adultos e jovens golfinhos, que ainda estão desenvolvendo suas famosas pintas. Como as baleias, golfinhos também respiram ar, pegando oxigênio na superfície do oceano, através de um buraco no topo de suas cabeças. E assim como as baleias, os golfinhos também são respiradores conscientes. Eles nunca caem completamente no sono. O hemisfério do seu cérebro sempre fica acordado. Então, mesmo enquanto dorme, o golfinho é capaz de voltar à superfície em busca de ar e permanecer atento aos predadores. O tamanho de seu cérebro em relação ao seu corpo, que se acredita ser uma medida de intelecto, só perde para os dos humanos. Golfinhos usam o toque e a postura para se comunicar. Estes três estão tocando as barbatanas para manter contato enquanto aceleram pela água. Quando o macho nada com a barriga para cima, isso pode sinalizar seu interesse em acasalar. Em um grupo social grande, uma comunicação eficiente é essencial. Os golfinhos usam cliques e assobios para se comunicar. Cada membro do grupo usa um apito como assinatura para se identificar. É uma ferramenta muito útil para uma mãe poder acompanhar os passos de seus bebês. Os adultos emitem impulsos de som para disciplinar jovens golfinhos ou até mesmo afugentar tubarões. O que é mais impressionante é a maneira como esses golfinhos vêm com o sonar. Eles são especialistas em ecolocalização, fazendo barulhos de cliques até 500 por segundo, que viajam através do oceano aberto, chegando às suas presas. E depois voltam para o golfinho, revelando o tamanho, a forma e a localização da refeição em potencial. Esse sistema sensorial é tão preciso que os golfinhos foram utilizados pela Marinha dos Estados Unidos para localizarem explosivos submarinos. A complexa rede social dos golfinhos é projetada com um propósito, a sobrevivência. Os golfinhos coordenam caçadas, pastoreando e depois colhendo cartumes e peixes. Um apito sinaliza a captura para os outros golfinhos do grupo. Esses golfinhos também já foram avistados, participando de rituais pós-morte, que os pesquisadores acreditam ser atitudes coerentes com o luto. Os adultos utilizam suas costas e cabeças para botar os filhotes recém-falecidos na superfície, como se não quisessem se separar dos mortos. Golfinhos adultos chegam a ficar com os corpos de seus bebês por até 30 minutos antes de entregá-los de volta para o mar, onde os cadáveres nutrirão outras criaturas, energizando a cadeia alimentar e garantindo que as novas gerações prosperem neste mundo subaquático bonito e complexo. De recifes de coral ricos e cavernas submarinas letais, há predadores do oceano aberto e criaturas majestosas ligadas ao passado pré-histórico. As Bahamas são um tesouro para exploradores e são uma das maravilhas da grande natureza azul. Nas Bahamas nós temos uma ótima visibilidade. E fim de papo? Eu acho que o especial é a paisagem geológica e o fato de ser intocada realmente intacta. É um lugar mágico e muito quieto. Você se sente em um forte contato com o seu equilíbrio. 70% do planeta é água, então mergulhar coloca você bem próximo do que é viver aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.